Vamos para esse outro barquinho, ó, levemente afastado do outro aqui, a gente coloca aqui, ó, ele é menorzinho, agora mais estreito, porque ele está mais distante. Importante que ele tem que estar mais alto do que esse, porque ele está mais afastado, nunca, né, ele não pode estar abaixo disso daqui, tá, ó, essa área de baixo aqui, desse barco, é mais baixa do que esse. Tá, porque esse aqui está mais distante. Aí ela vem, ó, um pouco mais baixa do que esse bico aqui, aqui, um pouco mais baixa, é como se a diagonal continuasse aqui, ó, o alinhamento. Agora ele ficou um pouquinho carregado, tá, vamos tirar um pouquinho do cinza, ele não pode ser tão escuro quanto esse, isso para dar profundidade, né, quanto mais distante, quanto mais próximo, mais força tem a imagem, quanto mais distante, mais ela vai ficando suave, né, vai se perdendo, vai perdendo a força. Então, vamos lá, 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 Obrigado.